Ok, 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 eu sei, o seu sonho de consumo de faca no CS é uma safira. Pelo menos, acho que a maior parte de todo mundo aqui sempre sonhou e muita gente ainda sonha em ter uma skin safira ou talvez rubi no CS. Se não sonha, em algum momento já sonhou, já desejou. E nesse vídeo eu vou falar tudo, 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 mano, vou tirar tudo aqui, mastigar e entregar pra vocês a respeito das facas Doppler, Gema Doppler e as Doppler Gems do CS em geral. Vamos conversar a respeito do que eu espero sobre elas, mudanças por parte da Valve, valorização aí a médio e longo prazo, liquidez. Então a gente vai falar a respeito de Black Pearl, Safira, Rubi, Emerald, as fases de 1 a 4 das Dopplers e as fases de 1 a 4 das Gema. Vamos falar em algum ponto a respeito aí de Diamond Gems, de Dopplers fase 2 Max Pink. Vamos falar de tudo, vem comigo e vamos entrar num server aqui, vamos começar a gerar essas bebezinhas aqui. Bom, na minha opinião, as facas Gema Doppler são as queridinhas na CS 2. As Dopplers já eram as queridinhas do CS GO. E antes de qualquer coisa eu queria falar a respeito de alvos, assim, alvos de inventário. Acho que muita gente tem como alvo ter uma faca Safira. Hoje a mais cara é a Butterfly, ela tá custando 58 mil. Depois temos ali a M9 Safira, Infector New, 58 mil. Façam um favor pra sua vida. Se você for comprar uma faca Safira, uma Doppler Gen, compra Infector New, não StatTrak. Vai ser muito melhor depois pra vender, né? E hoje a Safira mais baratinha é a Navadir Safira, de apenas 2.460 reais. Na minha opinião, não tá tão caro. A gente tem, custando 2.500, a Navadir Rubi, que, mano, uma Rubi tá mais cara que uma Safira. Enfim, não entendi. E hoje a Rubi mais cara é a M9. Ela passou na frente da Butterfly, ou pelo menos num momento, tem alguém meio desesperado pra vender. É uma Butterfly Rubi por 43 mil. E a M9 Rubi mais barata do CS, a venda no mundo aí, tá 44 mil reais. Bom, as Black Pearls estão muito diferentes no CS2. E olha, se eu acho que tem alguma coisa que o CS2 talvez tá meio quebrado, é a Doppler Black Pearl, tá? Já já vou falar um pouco mais a respeito dela e por que eu acho que tá meio quebrado. Mas enfim, a gente tem a Black Pearl mais cara aqui, a Butterfly, a 35 mil. E a Navadir, a mais barata, a 2 mil. E hoje, a Doppler mais cara do CS2 é a Butterfly Emerald. Custando aí 63 mil, ela lidera as Fagas Emeralds. E a Shadow Emerald é a mais barata, custando 2.700. E a Shadow Emeralds. Bom, a princípio, o que eu penso sobre as Fagas Safiras? Galera, eu acho que houve alguma confusão no Pattern Doppler, que fez as Dopplers ficarem um pouco estranhas. E tipo assim, não tem como mexer só uma faca. Tem que mexer na textura e isso mexe em todas as facas ao mesmo tempo. E eu acho que a Valve está preparando algum tempo um update que vai mexer em muitas skins e talvez vai mexer nas Safiras. Porque o que a comunidade tem reclamado muito e eu percebo é que as Safiras não estão roxas. Elas não estão puxando um tom um pouco roxo. Elas estão puxando um tom meio verde, meio ciano assim. Meio opaco, em vez de puxar aquele azul com roxo, que era muito legal no CSGO. Eu acho que se a Valve conserta isso, essas facas têm um bom potencial para começar a valorizar de novo. As Rubis, todo mundo que me pergunta, eu tenho falado que tipo assim, a Valve acertou em cheio, né? O Saulo inclusive me perguntou esses dias, pô, será que eu compro meu M9 Rubi? Será que vai ficar boa? Será que a Valve ainda vai mexer? E eu acho que a Valve não tem que mexer muito nas Rubis não, acho que eles acertaram a mão aqui. A não ser que eles queiram trazer um tom tipo um pouco mais vinho agora no CSGO. Mas essas facas para mim estão bem safes aqui na Cersei 2. O que eu vi que eles erraram nas Black Pearls é que aparentemente tinha alguns Patterns raros com Black Pearls que tinham aí algumas diferenças entre elas e agora está tudo meio que a mesma coisa, né? Não tem tipo diferença entre os Patterns de facas Black Pearls. Então isso é uma das coisas também que me faz pensar que essas não são as Black Pearls definitivas ainda do CS2 e que talvez as únicas que a Valve não mexam sejam as Rubis e as Emeralds, porque essas para mim já estão redondinhas, tá? As Emeralds, desde que o CS2 está na beta para mim, elas já estão muito interessantes e bem chamativas. Tanto que a Butterfly Emerald é a dopler mais cara do CS, né? Então a comunidade também, o mercado demonstrou gostar das facas Emeralds no CS2. Onde que está o furo desse mercado de skins Doppler no momento, tá? O que que está furado aqui? O que que está errado para mim, que eu acho que a Valve ainda vai consertar? As fases, e vamos começar pelas fases da Doppler. A Doppler fase 1, que é essa daqui que está na minha mão, ela está meio que chamando um pouco de atenção demais. Eu vi alguns posts na internet dizendo que hoje uma Karambit Marble Fade Fire Ice é, tipo assim, basicamente uma Karambit Doppler Fase 1 disfarçada, né? Dependendo do pattern, você consegue chegar até num tom um pouco mais Fire Ice aqui nessa Karambit, que seria roxa e rosa, né? A Fase 2, então, nem tem o que dizer. As pessoas hoje em dia estão preferindo comprar Doppler Fase 2 do que Rubis, Safiras ou Black Pearls. A demanda para esse item aqui está, tipo assim, insana, 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 insana. E realmente eu acho que essa daqui hoje é a Doppler mais bela, que mais faz sentido você comprar no CS. Se a Valve deixar ela desse jeito, a gente vai ter um certo problema. Antigamente também, você conseguia determinar um pouco melhor os patterns de Max Pink de facas Doppler Fase 2. Hoje em dia não tem mais como, virou meio que uma bagunça esse mundo aí de Max Pink. Parece que está morto. Eu gerei agora uma Karambit Doppler Fase 3 e o que parece que está errado aqui, vocês vão ver. Fase 3, Fase 4 e Safira parece tudo a mesma coisa, uma coisa só. A Fase 3 parece que ela tem um pouco mais daquele verde da Safira, mas assim, a lâmina inteira da faca me parece um pouco uma faca Safira. E Fase 3 é tipo assim, a mais barata, né? Geralmente a Fase 1, a Fase 3 são as mais baratas, a Fase 2 e a Fase 4 são as mais caras. E aí quando a gente gera Karambit Fase 4, a gente tem certeza que o CS 2 ainda está quebrado e que a Valve vai soltar um update. Mas talvez as pessoas, os desenvolvedores que estão trabalhando nessas skins, nesses updates aí da CS 2, não são os mesmos funcionários que trabalharam para lançar essas skins nas antigas. Eles realmente lançaram Doppler Fase 4 muito parecidas com as Safiras. Até aquele roxo da Safira que eu falei, ele está presente aqui na Doppler Fase 4, na ponta da faca. O que não está fazendo muito sentido não, mano. Não sei explicar, velho. Quando a gente vem para as Doppler, ah, que bugou. Essa daqui é uma Gama Doppler Fase 1, peguei uma aleatória para demonstrar aí que ela pode ter bastante verde, bastante azul. É assim que são os fanners, né? A maioria deles, pelo menos, apresenta um pouco de verde, bastante desse azul, ou então bastante azul, um pouco de roxo. E o que a Valve mexeu? Basicamente eles trocaram ali o que era para ser roxo, ou na verdade um black mais escuro, né? Quase que um black pearl, como era no CSGO. Eles mudaram para uma tonalidade de azul muito claro. Por isso que eu disse mais cedo que parece que eles mexeram na textura como um todo. Para as Safiras, o roxo dela, ter se transformado em um verde. E na Gama Doppler, o que era black pearl, ter se transformado em um azul claro. Eles mexeram algumas texturas ali e desde então eles não mexeram mais. A gente tem a Phase 2, que é basicamente a fake Emerald, se comportando quase que como uma Emerald, né? A Gama Doppler Phase 2 no CS2 é realmente muito linda. E se eles mexerem no futuro, que eu acho que eles devem mexer, é o mesmo caso aí das Doppler Phase 2. Talvez diminui um pouco essa quantidade de verde, que no caso das Phase 2 é o rosa, né? A Phase 3 a gente já tinha antes, facas com bastante ciano, pênals com bastante ciano. Só que igual a Phase 1, né? Tudo ficou um pouco mais claro. Então esse ciano acaba combinando ali com o verde da faca. E ela tá muito insana nos S2, pelo menos por enquanto, né? E você tem na Phase 4 da Gama Doppler essa mistura aí de verde com ciano, que tá bem parecida também com a Phase 3. Bom, num vídeo do passado aí no canal, alguns meses atrás, a gente fez uma comparação já entre as facas Dopplers do CSGO com o CS2. Assim, pra mim, de longe, a maior diferença é na Gama Doppler Phase 1, que é aquilo que eu falei, que o que era Black da faca, tipo Black Pearl, acabou se transformando aí e morfando pra um azul claro na CS2, que eu não entendi exatamente o porquê. Não parece ser apenas troca da iluminação, parece ser a textura alterada realmente. Então, foi só por isso que criaram esse termo Diamond Jam, né? As facas Gama Doppler Phase 1 com patterns que tem bastante azul e pouco verde, porque, na verdade, esse azul, ele nem existia antes. Esse azul, ele era como se fosse um Black Pearl e a faca tinha umas manchas verdes no CSGO, né? Então, eu estou meio que preocupado que isso daqui não fique assim pra sempre. Tô até cogitando vender essa faca aqui antes de rolar uma grande atualização da Valve. Mas tá aí, fiz um guia pra vocês a respeito das fases hoje, como identificá-las, elas um pouco melhor, né? E pra deixar realmente a minha visão de que eu acho que não é tão safe investir nessas facas, tipo o Gama Doppler Phase 1 agora, ou as Dopplers Phase 2 no momento em que nós estamos no mercado, que as skins provavelmente podem cair se acontecer um update com a Valve nerfando o visual delas. Mas é isso, vamos acompanhar pra ver o que a Valve faz ou não faz. Muita, muita gente pedindo pra Safiras voltarem a ser como eram no CSGO. Então, eu vejo que a comunidade, desde o beta, tá bem preocupada com isso. Os desenvolvedores não tanto. Vamos ver o que acaba rolando até o final. Tamo junto, até o próximo vídeo. Falou!